O que que foi, Beto? Os caras de novo estão chamando de micro-ondas Por que? Não sei Fala por que, pô Que o Gnomo pegou sua mina? Talvez Mas esse é novo, segundos anos Meu primeiro beijo foi com 17 Não quero acelerar os passos Tudo que você tá passando, eu queria ter passado, sabe? Sério? Sério, pô Eu com 15 anos, 16 anos, não sabia trocar ideia com a mulher Não sabia olhar nem pra... Então, mas é fase, pô O problema da juventude É querer cortar a fase E a fase que eu mais curti na vida foi minha juventude Olha, sabe essas cicatrizes aqui, ó? Dá pra ver? Olha quem fez, hein? Brincadeira Quem gostava de salvos? Você não sabe nem o que é salvos Sabe o que é salvos, Sabrina? Não Não, você foi criada em prédio, como você vai saber? Não Você foi criada no calabouço lá da Rapunzel Quem disse que eu fui criada em prédio? Seu olho diz tudo Olha o preconceito, Laura Seu preconceito, não é? Não fui criada em prédio Esse movie, corte assim? Hã? Esse movie Que torra! Ele me deu uma voz, uma dúvida Ó, ele gostar Esse aqui gostava Sabe com o Bel, ó Que ele me deu essa porra Minha mãe viu, mano Você é louco, minha mãe viu Ela queria ver o cão, mas eu queria ver você Sempre que eu falava assim Não quero brincar de você, não Não quero brincar de você, não Não, não, não Vamos brincar, vamos brincar Tiago chega todo dia, minha Todo dia, todo dia Eu falava, para o Tiago, não gosta de você, não Aí teve um dia que ele chegou Tá aqui a cicatriz, ó Não sei se dá pra ver aqui, ó Não, ele cortou? Não, assim, ele tava de costa Aí eu falei salve e já pulei Na hora que ele viu, ele fez assim, ó Aí pegou Cai igual merda Não, eu só encostei, só que ele pegou um impulso Vixe, minha mãe, que louco, saiu braba Não, mas ele foi, pelo amor Só que você quer ver, eu falei, mas foi sem querer Aí eu falei Sem querer, não salve Aí eu falei, mas foi sem querer Ela ficou com raiva de mim uns dois meses, depois passa É louco Até hoje ela tá lá É isso, galera Como eu não sou maramba, pedra Fazendo o trampo dela Agora surgiu um assunto aí na internet Falando, ô, eu não sou maromba, agrega ou não, esporte Não tem muito mais o que falar, né Continuo fazendo meu trabalho Continuo fazendo meus treinos Uma coisa é certa Eu amo treinar Eu amo fazer o que eu faço O show que tá de prova Primeira academia que eu tive contato Foi a dele Primeira academia que eu tive contato Foi por causa dele Eu parei a minha primeira faculdade Porque tava atrapalhando os meus treinos Faz... Fazem... Doze anos que eu treino Eu nunca parei Então não é o hype Eu treinei numa época que ninguém treinava, né Então os caras ficam falando Pô, você treina por causa do hype Não, eu amo treinar, pô Eu amo fazer isso aqui A gente treinou junto com o tempo Sem postar foto Sem fazer porra Faz tempo, tempo Você sempre gostou Mas não era... Tempo que sempre teve isso aí na veia, né De filmar Mas não tinha mídia, né Não tinha mídia Mas eu postava, já gravava Vou postar alguns vídeos aqui que eu tenho Só gravava Mas não ia postar não A gente não tinha nem YouTube Na época eu gravava do meu Nextel Na minha TechPixel Eu não tinha onde postar Mas eu já gravava Então, mano É um vídeo que eu vou postar Que é raro pra falar, mano Agrega ou não esporte, tá Pelo hype Então eu gosto disso aqui, velho Montou academia pra game Sabe? Pra eu treinar Todo dia eu tô aqui dando meu sangue O Chouca aí também Todo dia tá vindo aí Inclusive a academia do Chouca Era aqui, ó Nesse prédio aqui Na frente ali Tem coragem não De montar outra? É Ainda mais Que eu era Furtando meu trampo, né Nessa pandemia Então tem que conseguir Foda que a academia também Vai afetar Tinha que fazer tipo um estúdio, mano Tipo uma academia dessa É É uma proposta Agora eu tô indo pros... Meu, meu Tipo uma academia Academia da hora É tipo aquele galpão assim Só pra quem quer treinar mesmo Só ferro Não, você nem se é um galpão Desse tamanho aqui Só ferro, mas tá bom Nessa academiazinha Dizer que você é micro-ondas, Beto Tá normal, pai O cara chega shapeado Chega lá com 200 mil seguidores no Insta Raipado É foda Shapeado Testosterona exalando Cheirando o testosterona E você cheirando a fralda, pai? Aí é pique Aí você ficou triste? Não Ficou Ficou? Ficou um pouquinho? Um pouco Ah, os caras furam seus olhos de boa Bonada Vai Trava a pedra, Sabrina Que foda? Não é seu pé Por que meu pé? Ah, tá ruim Eu gosto de ver pé Ah, tá Aí você pede pra ele filmar meu pé Deixa eu ver se esse tá bonito Tá, pode filmar Pronto, já filmou já Tá bom Pergunta lá pra pedra O que ela tá fazendo E pergunta pra pedra Se a mansão maromba Agrega no bodybuild Mulher pedra Você acha que a mansão maromba Agrega ao bodybuild? Pergunta o que ela tá fazendo É, o que você tá fazendo mesmo Eu tô fazendo umas fotos Olha Bom, vai com o Instagram Com as fotos profissionais Agora a primeira pergunta que eu fiz Se a mansão maromba agrega Agrega Principalmente Por conta da academia E aqui deixa a gente com a mente mais forte Sabia? Fortalece a mente Não só o corpo Caramba É, porque bodybuild é a mente forte Antes do corpo O corpo vem depois Mas pra ser bodybuild Precisa de uma mente muito forte Porque Pra fazer dieta é coisa de doido Primeiro 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 Segundo time 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 Love Funk Depois Vamos aí Valendo quanto Não sei E aí Gostou de jogar lá com nós? Quentão? Quentão? Gostou de jogar com nós lá? Foi bom E o Churrasco Vem pra cá Viada E mohada, né? Tá indo mohada agora, né? O Churrasco ia seguir carreira E o futebol não foi? Por quê? Ah, não Não deu certo, né? Mas jogava bem Já, Thiago No time do Verona A gente não é quebrada Jogava bem O time dos Até que em pé no governo, né? Mas é o pessoal da mansão Não é que cola, né? O time do Toguro, né? É mansão É só o mansão É o pessoal da obra É o campeão de obra Vou até comprar a chuteirinha agora O campeão de obra O Chocan jogava com os caras, pô Jogava Na época que você jogava? O Thiago também jogava O forte dele era a bica A bica Tinha, tipo, os criminosos lá Ajudando o time, né? Tinha até um monte, deve ter Sim, sim, mano Nessa época tinha? Tinha Sempre teve, né? Quebrada, futebol de Vargas Mas, tipo assim Erra o gol Os caras, vai, mano Já vi a arma já Jogando bola no campo Os caras entrando armado Mas os caras cobravam, mano Se você não me pegou Chegava a esse ponto também Porque era moleque, né, mano A base, né? Mas os caras pra morar 14 anos, 13 Não, mas a gente tinha respeito, né? De qualquer forma A gente não tinha respeito Quando ganhava o campeonato Era festa na favela Mas hoje ainda é festa Eu vejo os times passando aí Tem vários times hoje, né? Hoje tem bastante times Mas antigamente não Era só os nomes de bairro mesmo Era Copacaz, né? Verona 11 garotos É, aqui na quebrada era Era não, é Viracopos 11 garotos Os irmãos Coragem Irmãos Coragem Verona Na favela Tinha um time chamado favela também Mas, mano, hoje eu só falo Tipo assim Muita gente me viu com camisa do Corinthians Falando Pô, você é corintiano, mano Não tem o time Eu não ligo Não gosto de futebol Eu gosto de jogar o futebol Eu gostava do futebol na época Que era Ronaldo Robinho Ronaldinho Gaúcho Isso é louco, filho Que a gente acordava 3 horas da manhã Pra assistir o jogo Aquele gol de bicicleta do Edmilson Aquela Copa lá Marcos no gol, mano Era palmeirense nessa época Marcos Hoje perdeu Perdeu o encanto Nem FIFA joga mais Instalou, pai, a água ali? Por cima vazou Vazou? Vai instalar de novo, pai? Vou abrir ele pra ver a moeda Como é que tá Não tinha, não tinha É isso Vou estrear o vaso aqui no banheiro Primeira estreia Vou ter que pedir pra alguém trazer o papel Porque não tem papel no banheiro É isso Acabei de fazer meu cardio Tô passando meu cardio aqui pra Sabrina Que não sabe o que que é salves Agora sabe Quer brincar de salves comigo? Então, quase Vai, besta Ah, não Você tá fazendo aquele esquema que eu tô te falando? Uhum 20 minutinhos Corre dois Então é isso Olha a pedra aí, mano Vamos lá Isso aqui Você tem silicone, né, Pedro? Claro que não Faz a divisão aqui, mano Tudo bem Pega o choco aí também Agora tem água lá, galera, ó Águinha Natural Vou comprar um móvel pra botar aqui Pra colocar minhas coisas Vou ver se eu encontro ali agora Aí, ó Tá faltando mais aqui Que porra é essa aí paga? O que que foi? Ó, galera Ó, de onde sai os adesivos aí Nossa, Maramba Ó, de onde vem? A gente prioriza aí a quebrada Tio, aí Ó, de onde vem? Estamos fazendo adesivo também da academia de quebrada Pega a visão Ó, de onde sai os adesivinhos Ó, como é feito Realmente na quebrada aí, ó Ó, aí, ó Ó o tanto Quantos são adesivos, pai? 35 mil Quem faz? Quem faz, pai Ó, ó Ó como é feito A mão É um a um? O adesivo que chega pra galera é feito um a um, velho Montagem de vinte Dez E como que chama esse método aí? Silk screen Silk screen É o jeito mais antigo de fazer adesivo, é isso? É o tradicional, né? E tem outro jeito? Tem agora impressão, mas não fica a mesma fita Não fica Não ganha do Silk nem E como é que funciona aqui? Você passa a tinta e A gente grava a tela Ah, isso aqui é uma tela Isso aqui é vazado E a gente passa o rolo A tinta desse O material 35 mil adesivo Nem no auge das lojas de surf Você fazia esse tanto? Fazia? Não fazia Caraca Já ouviado, ó Só o teu gol, gente Então é isso São só vocês aí, galera Então, mano Valoriza cada adesivo que vocês recebem aí Porque é feito com, mano Muito carinho, ó Um a um É na mão A parada é feita na mão lá Não é na máquina É uma É feito De quantos em quantos aí? Um, dois Montagem de dez Dez em dez Dez em Vixe, Maria Trinta e cinco mil E seca na hora aí Como que é? Vinte, trinta e cinco mil Ah, que cor é essa? Não dá nem pra ver a cor cinza? Cinza e cinza E vai o que? Preto? Preto Preto Esse adesivo é o puro Mas não tem o corte ainda, tem? Tem Tá cortado já, não? Não Não, não Não, mas é que é a cor Então é isso, galera Ó, cada adesivo que vocês recebem aí, ó Vem aqui do cadinho Ó, já de quebrada aí, xô Quantos anos na quebrada fazendo adesivo? Vixe, mais de dez anos Mais de dez anos Dezoito anos Dezoito anos fazendo isso Eu vou montar aí pra mostrar como vai ficar Ele vai mostrar que eu sinto, né? Se eu sou pra cor da hora pra ver Ó, que legal, rapaz Na mão, não é nada impresso Quando tá pronto? Sexto? Amanhã? Esse fica pronto amanhã Aí sim, hein? Manda pra nós lá que a ansiedade venceu Então é isso Tem os antigos aqui ainda, galera, ó Bruxaria acontecendo Fá de milho Respeito, a amélia Daquilo Então, mano Se você tem um adesivo aí, valoriza Fá Que foi feito aqui Você já viu algum adesivo no carro aí na rua? De alguém? Vixe, vários Um monte de lugar Vamo lá E aí Obrigado.